Verdão ergueu mais um troféu de novo Na minha conta aqui são mil e pouco Tão jambrolhando até não acabar mais Da onde vem tanto, o gás tão decolando Bota mais um título pro porco Regaçaram quase o campeonato todo É o Ender com se medalha no pescoço Levantando taça até doer os ossos, os ossos Bota mais um título pro porco E a chave é o condensado com biscoito É a palestra, deu poupeira, vira almoço Não dá não, esse verdão é cabuloso e maldoso Esse ano foi bonito, Rony meteu gol de bike Enfim, entre que já tá aqui tá Tem nem 18, é muito 90, período escolar Penso em ter classe do menino, escapa bem pra danar Vai brilhar contra o De Bruyne, seguro a Belzin Pacto com o Sata de volta sim Faltava o brasileirão, ó mágica sim, salabim Porração pegando fogo, a cabeça igual gelinho Pega o pau com onze taça, colecionador de Winscar pra meu fim Vai mandar um backside spin Comista fortão, te erguer no braço os troféuzinho Mais um zinho, vai comer, mora e faz assim Que o brasileirão ficou patrocinando tudo sim Bota mais um título pro porco Regaçaram quase o campeonato todo É o Ender, com onze medalha no pescoço Levantando taça até doer os ossos Os ossos Bota mais um título pro porco E a chave é o condensado com biscoito É a palestra, deu poupeira, vira almoço Não dá não, esse verdão é cabuloso e maldoso É a palestra, deu poupeira, vira almoço